Nesta quinta-feira, a Prefeitura realizou mais uma ação de conscientização da campanha Verão Sem Trabalho Infantil. O grupo distribuiu panfletos pelas ruas e deu orientações aos moradores e turistas nas praias do centro. Acompanhe. Ao longo da manhã, o grupo da CETAC entregou panfletos com orientações sobre a campanha Verão Sem Trabalho Infantil para os condutores que passavam pela orla da Praia das Castanheiras e também para os banhistas. O objetivo foi despertar conscientização sobre os danos e malefícios à saúde de crianças e adolescentes que são expostos a essas atividades em períodos longos. Nós temos vários dados do Ministério da Saúde, dos malefícios, da causa de depressão nas crianças e outras questões de saúde e a criança tem que ter dado a ela o direito ao lazer, à educação, à cidadania, à convivência comunitária e não ao trabalho. A secretária explica que as equipes já fizeram ações parecidas nas praias de Meiaípe e Nova Guarapari. E depois do centro, o próximo passo é contemplar a região norte. Ela faz um alerta que os casos de trabalho infantil têm aumentado no município devido ao período de alta temporada. Nós temos muitos casos de trabalho infantil no município, a gente vê muitas crianças no sinal, a gente vê as crianças trabalhando na praia, também é o caso da feira livre, também acontece, então nós temos ao longo do ano muitas ocorrências de trabalho infantil e no verão elas se intensificam, por isso que é preciso a conscientização. O que simboliza a campanha é esse desenho do catavento de cinco pontas. Ele representa os cinco continentes e tornou-se ícone na luta pela erradicação do trabalho infantil no mundo. O símbolo significa movimento, sinergia e articulação de ações permanentes contra essas atividades envolvendo menores. E em Guarapari, o catavento foi instalado em um cartão postal. É o tigrão que fica na cabeceira da ponte. E o tigrão vem representando essa erradicação contra o trabalho infantil. A família que veio de Minas aprovou a ação e destacou a importância de medidas e políticas públicas mais eficazes também em todas as regiões do país para proteger os direitos de crianças e adolescentes. Eu creio que se todo o país fizesse isso, nós teríamos crianças melhores aí, tá? Criança tem que ser criança. Criança tem que ser criança, adolescente tem que ser adolescente. Não podemos queimar etapas. É um trabalho muito importante, né, para conscientizar todo mundo, né, da importância de dar mais atenção para as crianças, né, e não permitir que isso ocorra, né.